O prefeito Anderson de Paula se preocupa com o bem-estar, com a saúde e a organização do município de Quirinópolis. Por isso, tem investido muito na coleta de lixo. E a nossa convidada especial é a Cristiane Rodrigues, aqui pela Goiás TV. Superintendente da Secretaria de Serviços Urbanos. Primeiramente, Cris, dizendo a alegria de poder recebê-la aqui na Goiás TV. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, poder falar com vocês, né? Para todos aí, telespectadores da Goiás TV. Cris, fala um pouquinho a respeito da coleta de lixo, os investimentos que têm sido feitos e as mudanças aqui no município. Para esse mês, né? Para essa tentativa aí de deixar a cidade mais limpa, mais bonita, mais agradável para os visitantes, também para a comunidade de Quirinópolis. A gente investiu aí esse mês pesado, né? Numa orientação diferente para os moradores, os munícipes da cidade de Quirinópolis. Para que a gente dividisse cidade aí entre dois pontos, né? A zona 1 e a zona 2, para que a comunidade coloque o lixo nos horários certos. Então, aonde a coleta será segunda, quarta e sexta e a outra área terça, quinta e sábado. Então, a gente, a orientação é para que a comunidade coloque esse lixo entre as 5 da tarde e as 8 da noite, um dia antes da data da coleta. Então, a gente pede para a comunidade, ela participar dessa força com a gente, para que a gente também possa deixar a cidade limpa. Porque não é somente o município que tem essa obrigação, a gente também precisa do apoio da comunidade de Quirinópolis para que não coloque lixo fora desse período. Por quê? Vamos imaginar que a zona 1, ela é coletada na parte matutina, bem cedinho, segunda, quarta e sexta. Então, se a gente sabe que segunda-feira cedinho, os meninos da coleta aí, coletiva, eles vão passar de manhã, depois que passarem, não adianta mais colocar o lixo para fora, porque aí vai vir os pétalos, cachorros, vai rasgar sacolas, vai deixar resíduos aí para que talvez os varredores pegam para que a cidade fique mais suja. E também a gente faz aí um pedido de reforço, que nas avenidas principais, a coleta é diária. A gente pede aí para os comerciantes não colocar de forma alguma lixo no meio dos canteiros centrais. A gente pede para que o comerciante coloque o lixo no horário certinho, antes da parte matutina, e na lixeira que fica na porta do seu comércio. Porque lá no canteiro central, além de ficar mais difícil a coleta, também pode passar aí algum pet, algum animal rasgar a sacola e ficando mais difícil para varreção. As pessoas que tiverem dúvidas a respeito da coleta de lixo, sobre os dias que passa esse seu setor, qual que é o procedimento? Além da gente divulgar o horário e a zona 1 e zona 2 que faz parte dos bairros, a gente também tem a ouvidoria da Secretaria de Serviços Urbanos, pelo telefone 36518824. É importante frisar que essa ouvidoria é um número de atendimento de WhatsApp via mensagem de texto, não recebe ligação, tá bom? Muito obrigado, parabéns pela iniciativa e o grande trabalho. A gente vê a cidade que está bonita, está linda, está organizada e a conscientização de toda a população é fundamental. Eu que agradeço a oportunidade, convido a comunidade para esse final de semana participar do nosso último final de semana do Natal no Lago, Sol Boente. Ficou lindo, ficou maravilhoso e nosso gestor acertou e nossa primeira dama de fazer esse Natal. Todo mundo juntinho ali no Lago, ficou lindo. Tchau, tchau. Tchau.